Eu quero, gente, que vocês recebam com uma salva de palmas essa galera que não aparece, mas são muito importantes pra nós. Vou apresentar pra vocês. E primeiro o Valdemar. Valdemar Offmeister. Quantos anos em Rainha Musical, Valdemar? 45. 45 anos em Rainha Musical! O Valdemar é um cara bem especial e tá aqui com nós, a gente celebra a vida dele. Ele passou por uns momentos bem difíceis, mas tá aí, tá com nós, é o nosso paizão. Valdemar, quero que você deixe um abraço pra essa galera aí. Pô, não esperava tanta gente assim. Agradecer a todos vocês pelo carinho que tem pela banda. Não tem mais o que dizer. Muito obrigado pra vocês todos. E aí, Valdemar! Valdemar! Tamo junto, meu galo. Adriano Felipe Marques. Esse aqui vem da Borrúcia para o Mundo. Também é um dos sócios proprietários do Rainha Musical. Um cara que tem uma força tremenda e faz todo o suporte por trás. Equipe técnica, comanda toda a galera. É um cara de um coração enorme que a gente tem o maior orgulho de dividir. Se nome Rainha Musical pra todo o sul do Brasil. Pô, gente, quero agradecer a cada um de coração. A todos que estão aqui. Fãs da banda. Cara, a famílias que estão aqui em cima aí, ó. Todo mundo aí, ó. Cara, e outra coisa, agradecer a minha equipe, os meus músicos, que, cara, sem eles a banda não existiria, né? Então, gente, obrigado a cada um de vocês aí, tá bom? Desculpa alguma coisa. E o show é de vocês. Obrigado! É, Valdemar! Pera aí, fica por aí. Gabi, chega cá. A Gabi também é o que faz todo o papel financeiro do Rainha Musical, que paga a conta de todo mundo, né, Gabi? Deixa um abraço pra galera. Obrigado por tudo que você faz pelo Rainha Musical também. Eu nunca estive num palco, então eu tô mega nervosa. Mas, assim, isso aqui é um sonho nosso, né? Eu sou filha do Valdemar. Meu pai tá há 45 anos na banda e isso aqui é um sonho pra ele. E hoje, assim, depois de muitas batalhas, a gente tá colhendo os bons frutos. E gratidão a todo mundo que tá aqui, porque se não fosse cada um de vocês aqui, não estaria acontecendo. Muito obrigada! Um abraço pra minha família que tá lá em cima, ó. Eu amo muito vocês. Obrigada! Nasceu dentro do Rainha Musical, Gabi. É verdade. E pra fechar a lista, José. José de Liseu. Esse aqui é figura. O homem que comanda a agenda. Odiado e amado por muitos. Odiado porque não tem data pra todo mundo, né, José? Os caras xingam. Não me dá data. E amado por muitos que lá atrás, quando a gente não era nada, contratava o Rainha Musical. E hoje a gente dá valor. A gente segue naqueles mesmos lugares, dá prioridade pra eles. Então o José também faz um grande, importante papel no Rainha Musical. Deixa um abraço pra todo mundo aí, José. Pessoal, primeiro agradecer, né, a parte musical, né, que é o que alavanca a nossa banda. Agradecer esse público maravilhoso. Os contratantes, inclusive tem um monte de pessoas aqui, né, que vieram de fora prestigiar o nosso trabalho. Agradecer os contratantes, o pessoal que tá aqui, um grande abraço e obrigado. Realmente é um orgulho estar hoje aqui fazendo essa festa maravilhosa e uma gravação, né, que vai ficar na história, com certeza. Valeu, José, tamo junto. Agora é o seguinte, quero que vocês olhem lá o telão. A gente fez uma pequena homenagem pra vocês em vídeo, quero que vocês desfrutem. Roda no telão! Roda no telão! Roda no telão! Roda no telão! Obrigado.